Eu gosto de pegar você, assim, antes de uma sexta-feira ou de um final de semana, para deixar você pensando muito bem na questão, analisando você sozinha e com você. Sim, porque é algo que você tem que fazer só com você. Não é tanto você querer pedir opinião para os outros, o que os outros acham, o que os outros pensam. Não, é alguma coisa tua com você. Você tem comprometimento com você? De verdade? Será que a tua vida vale a pena para você? Você acha, assim, analisando a tua trajetória, as coisas que você faz, o que você anda experimentando na vida, o que você anda sentindo? Será que a tua vida está valendo a pena para você mesmo? Será? Será que quando você quer alguma coisa, você se compromete verdadeiramente naquilo que você quer? Ou será que você se larga assim, dobrou a esquina, pronto, esqueceu de você? Quer ver? Faz um exame aí com você. Será que você se obriga a fazer coisas que você não quer fazer? Será que você se obriga a comer coisas que você não quer comer só para não fazer desfeita? Será que você é daquele tipo, por exemplo, que deixa o melhor talher, a melhor louça para visita? Porque a visita é importante, você não. Você, por exemplo, é daquelas que se obriga a ir em lugares que você detesta? Aquela festa daquele teu colega de trabalho, que você não suporta, mas você se vê obrigada a ir? Ou quem sabe chá de bebê? Chá de panela? Chá de chatice? Porque senão a tua colega vai ficar muito magoada com você, mas você não suporta aquilo. E amigo secreto? Eu odeio amigo secreto. Odeio. Eu fujo, todo ano eu fujo de amigo secreto. Tem gente que quer me matar. Não suporto, gente, não suporto. Vou ficar trocando presente com gente que eu não tenho a mínima afinidade? Não sabe. Tem que ser muito hipócrita, né? Até quando você vai ficar se obrigando a fazer as coisas? Isso é desvalorização. Você está passando por cima de você o tempo todo. E no relacionamento afetivo, então? Meu Deus! Olha o que você faz com você. Dá vergonha de ver. Você age o tempo todo por medo. Você coloca a tua vida em espera por conta de uma pessoa que trata você de qualquer jeito. Você trata como prioridade uma pessoa que trata você como passatempo. Trata você como tanto faz. A sensação é horrorosa, né? Você saber que você está sendo tratada como tanto faz. Tanto faz como tanto fez. Mas o pior não é isso. O pior é que você continua lá em nome de um amor que você dessentir. Mas o amor por você, o amor pela tua vida, pelas tuas coisas, pelos teus sonhos, as coisas que você deseja realizar, não tem importância nenhuma. Está passando por cima de você como um rolo compressor. E a vida continua passando também. Todo mundo passa por cima de você. Todo mundo. Daqui a pouco até o ônibus vai passar por cima de você. Porque você passa tanto, né? O ônibus também vai lá e passa. Eu quero que você faça um exame, mas de verdade. Não adianta você vir para mim, como eu vejo muitas, perguntas, que repetem a consultoria 500 vezes para ficar escutando a mesma coisa, me fazer as mesmas perguntas. Não adianta você vir para mim e falar assim, Ai, Fernanda, eu quero muito ver minha vida andar. Eu quero muito ver minha vida ir para frente. Eu queria tanto, Fernanda. Vejo a vida, todo mundo para frente, menos a minha. Ah, tá. Mas você está fazendo por onde? Você está se levantando da cadeira e não fazendo alguma coisa por você? Quando você quer alguma coisa, você vai lá e se coloca na ação? Você se compromete verdadeiramente com você e vai atrás daquilo que você quer? Ou você fica só no mental? Ah, eu vou ficar só no mental aqui, pensando o que eu queria. E me lamentando, olhando as coisas que eu estou vendo na minha vida, que eu não estou concordando, mas também não estou fazendo nada para mudar. Eu não tiro a espada da xirra e falo, Ah! Não, eu fico lá na minha. Ah, eu vou ficar aqui esperando a hora que alguma coisa vai cair do céu para me ajudar. Deus, está de braço cruzado olhando para você assim. Essa minha filha está esperando que eu faça alguma coisa por ela, mas eu estou esperando que ela tome a iniciativa. Que ela dê o primeiro passo. O universo também. Essas forças todas, independente da religião que você siga, se é Deus, se é Allah, se são deuses, se são as leis do universo, a natureza. Não importa. Essas forças só vão começar a agir na sua vida na hora que você der o primeiro passo. Na hora que você se levantar, colocar de pé e falar assim, eu sou responsável aqui por essa bagaça. Tudo na minha vida segue o meu pensamento, segue o meu ritmo. Se eu paro, minha vida também para. Minhas coisas param. Fica tudo empacado. Credo. Eu odeio coisa empacada. Eu sou o tipo de pessoa que se eu tenho um pensamento, uma ideia, eu já me coloco na ação. Vou fazer, vou fazer. Estou fazendo, estou fazendo. Sou rápida. Não tenho que ir nessa coisa embromando, sabe? Assim, embromando, três de mão puxada. Não, eu já vou, já fiz. Por isso que eu tenho até uma dificuldade de delegar as coisas. Porque a minha velocidade, eu vou numa... A minha velocidade é rolo compressor. Vou atropelando tudo. Eu sou assim, mas... As coisas na minha vida fluem melhor assim do que... Aquela coisa... Minha mãe fala assim, filha, você precisa ter calma. Você precisa ser mais calma. Mãe, meu ritmo é acelerado. Eu não consigo ser calma. Me dá taquicardia se eu ficar nessa coisa da calma. Calma e paciência na mesma frase para mim, não dá. Talvez você seja igual a mim. Então, estou na hora de você pegar essa força, todo esse poder. Colocar em prática, colocar para fora. Senão, ó, a energia estagnada trava a nossa vida. E eu sei que você não quer isso também. Um beijo para você. Um ótimo final de semana. E vamos colocar essa cabeça para pensar, tá? Um beijo.